MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E... Tá muito bacana, galera. Então vá, olha aí o canal. Tem vários encontros bacanas. Projetinho do Astra. Vários projetos legais aí. Loja de miniatura. Então aproveita, faça um tour. Que é um canal eclético. Tudo relacionado a carro. Então assiste aí. Faça um tour que vale a pena. E claro, vem a evolução e evolução do nosso canal, né? Vai ver os primeiros vídeos aí. Meu Deus do céu. É um desastre. Mas o quanto o canal tem evoluído, né? Então isso é muito legal. Chega de conversar. Bora lá. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Dá like. Se inscrever. Gostou? Se inscreva. E vamos olhar esses carros, galera. Um carro melhor que o outro. Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Vamos falar desse carro. Aí. 18. Reina, câmera. E a mesma câmera. Tira esse carro. Vamos ver. Vou chamar mais uma vez. 18. Reina, quatro. Dole e uma. Estou com a senhora Vanessa aqui também. Dá um tchauzinho para a galera aí. Estamos aqui, galera. Olha, aqui está uma ala praticamente escolhida para a Fusca. Tem Kombi aqui também, mas muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, olha só que legal. Essa daqui eu acho que é a primeira Variant. Eu acho que é isso. Ou Variante, né? Tanto faz o termo. Mas entre Variant ou Variante, né? Olha só que legal, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada raríssima e socada no chão. Olha isso. Vou pegar de um ângulo aqui, ó. Para vocês olharem. Olha isso. 100% rebaixado, hein? Top. Galera, tem muito carro aqui. Eu não vou poder ficar conversando muito com vocês, porque senão a gente não consegue mostrar os carros. Mas eu vou tentar dar uma passada geral aqui para mostrar o carro todo da galera, né? Então, quem assiste aí gosta de ver o seu carro, né? Então, vamos se esforçar aí para trazer o carro de todo mundo. Se ficou faltando algum carro, me perdoa, galera. A gente não pode deixar o vídeo muito longo. Mas eu vou me esforçar para mostrar todos os carros aqui. Se a proveitura do seu não apareceu, me perdoa. Me cobra que na próxima a gente mostra, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, rapaziada. Eu acho que o principal foi alcançado, que é mostrar todos os carros. Olha só que legal, que diferenciado esse carro aqui. O segundo que a gente escolheu é um projetinho bacana, né, rapaziada? É um, pelo jeito que eu vi ali, é um Ford. Se vocês souberem qual é o nome desse carro, comenta aí. Ele tá muito legal, galera. Olha, eu vou mostrar essa daqui. É um kit, eu sempre me confundo, mas é uma jetta ou é um Golf Variant? Deixa eu olhar aqui. É, é uma jetta. Olha só que linda que ela tá. Olha só que linda que ela tá. Eu confundi, mas não tem nem como se confundir, que é bem diferente uma da outra. Tudo bem que também é anos diferente e modelos diferente, né, galera? Olha só que linda que ela tá ligado, que ela tá ligado, que ela tá ligado, que ela tem que ser determinado. Olha o Robert. Gente, uma salva de gol, os alunos escolhidos. E olha, vocês estão de parabéns, que os carros aqui são maravilhosos. Parabéns, a gente. Com certeza, bom, não tá o nome ali, mas eu creio que é... Que essa sim é uma Passat. Não tem o nome, galera, mas eu creio que é, né? A galera, às vezes, tira as nomenclaturas, né? Tem Paraty aqui também. Vou mostrar pra vocês as peruinhas. Olha que legal aqui, ó. Paraty. E é mais rara ainda. É a GTI. Vou mostrar pra vocês. Colocou os emblemas tudo... O pessoal fala Delete, né? Clomo Delete. Ó, o clássico calombinho do capô do GTI, ó. Agora, esse Voyage aqui tá lindo, hein? Lindo demais. Parabéns ao dono aí. Galera, um GTIzão lindo. Toca-fita, equalizador de época. Nossa, sensacional. Só que é Paraty quadradinha, né? Ainda temos alguns exemplares aí de peruinha, rapaziada. Rapaziada, antes de encerrar, vou mostrar o destaque aqui no evento. Que foi o Fusquinha Amarelo que ganhou. Olha só que legal. Parabéns ao dono. Projetão muito legal. E aí, assapura. E aí, assapura. E aí, assapura. Cadê o arco? Tudo bom? Tinha com vergonha de fazer o arco Se brinca rapaz Pergunta o que é que ela tá legal pra caramba Galera esse daqui pra quem não conhece Aligou o nosso Ele que fez a tapeçaria do astro Tamo junto Eu também Eu também Fizeram a tapeçaria do fusca Rapaziada aqui Esse aqui vocês conhecem né Já teve alguns encontros nossos também Tem fusca Tem sabedo Tem vex Galera aqui fechada no encontro Rapaziada Raríssimo de Ver encontro e até na rua Passat CC Dá uma olhada que carro lindo galera A interna Acho que é uma Ronda Cota Que a galera fala né Gente que coisa linda Raríssimo de encontrar hein Olha Parabéns ao dono aí Que Passat lindo Raríssimo de Raríssimo de Raríssimo Raríssimo de 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.